Tiago, a gente conhece o futebol brasileiro. Amanhã, segunda-feira, o campeão vai estar em paz e o vice-campeão vai estar em crise. E o jogo está 1x0. Então, vou voltar para o ponto. Eu tenho dito, na minha opinião, desde que eliminou o Palmeiras, eu acho, por uma questão meio palpite, meio mística, meio entendimento de olhar e você ter um pouco da sensação. Algumas vezes se acredita nisso. Eu lembro de 2013, eu entrei na concentração do Flamengo em Goiânia, antes da semifinal de ida contra o Goiás, saí, entrei no ar e falei assim, o Flamengo vai ser campeão. Porque eu tinha a impressão, sabe quando você entra no ambiente e fala assim, cara, dá uma luz aqui que o cara vai ser campeão. E foi. Às vezes acontece isso, nem sempre isso se confirma. Eu acho que o São Paulo vai ser campeão, mas isso não quer dizer nada. Está 1x0. Os últimos oito jogos, Flamengo e São Paulo, o Flamengo ganhou seis, empatou um e perdeu domingo passado. Então a decisão está completamente aberta. A questão do Marcos Braz, ele tem uma questão do decoro parlamentar, ele tem a questão da imagem do Flamengo, o Flamengo deu um voto de confiança para ele, ponto. O ambiente do futebol precisa mudar, porque é o que o Marcos Braz falou uma parte, algumas coisas que ele falou ontem, ele tem razão. A gente está perto de uma tragédia no futebol. Então não dá para ficar avalizando o torcedor que entra em shopping center, o Marcos Braz está errado porque agrediu, ponto. É igual no trânsito você bater atrás, a culpa é sua. Ele agrediu, ele tem culpa, ponto. Agora, não dá para naturalizar alguém que represente um clube entrar em uma loja, em um shopping center e ouvir da sua filha. Não, a razão não vai para o Marcos Braz por esse motivo, mas o ambiente está muito tóxico, muito nocivo. Ponto parágrafo, segunda-feira o campeão vai estar em paz e o vice-campeão vai estar em crise.